ainda na mesma pegada de herança agora eu quero mostrar um outro exemplo que é o exemplo do super então vou criar aqui um novo arquivo, pra mostrar justamente isso super.ts vou copiar aqui o nosso exemplo de herança posso dar um a ctrl c a ctrl c, aqui eu dou um ctrl v beleza, deixa eu só remover esse adrives aqui, pra deixar mais enxuto beleza, aqui a gente trabalhando já com herança eu copiei errado, eu copiei do visibilidade vou mudar aqui e pegar do nosso herança aqui eu dou uma enxugada nessa class, só pra remover esse acres beleza já temos aqui então o nosso padrão exemplo anterior de herança onde a gente tem um admin e etc imagina que aqui por exemplo no próprio get number o admin por exemplo vou pegar aqui um manager que a gente tem um objeto dele fica mais fácil de testar no get number eu posso simplesmente vir aqui e fazer um get number eu vou ter um number no caso ele vai pegar o método get number que foi reescrito aqui no nosso manager não tem nenhum segredo mas se por exemplo eu quisesse pegar o próprio número que os usuários já tem ou seja, o próprio de reutilizar o comportamento padrão desse método aqui ou seja, o valor que ele retorna pra mim e fazer qualquer outra coisa somar mais alguma coisa então pra isso eu posso utilizar o super eu faço um super o super eu tô pegando algo da classe pela stand então seja, a stand de use então eu pego no super é aí que eu pego qualquer coisa da classe anterior ou seja, da classe pai no caso eu vou pegar o nosso get number nosso get number retorna o número então eu poderia retornar o pra valor que ele já tem e aqui eu poderia, por exemplo ser um exemplo de um console.log ou no caso eu vou pegar o valor que ele já tem e somar mais 10 ou concatenar com 10 quanto faz no caso concatenar aqui não vai dar certo porque a gente tá retornando o número e concatenação não vai enfim enfim não tem como a gente concatenar dois números dessa forma aqui reconverter by string coisa do tipo enfim então eu tô pegando o próprio número que tem e somando mais 10 então veja eu utilizo super pra pegar algo da classe pai vou compilar esse exemplo aqui a gente pega o nosso exemplo super aí um, dois, três no caso no caso o valor que default é um, dois, três e aqui no nosso manager a gente simplesmente somou mais 10 que no caso foi um, três, três então veja que a gente reaproveitou o comportamento que já tinha e fez qualquer outra coisa que poderia simplesmente fazer um console.log no caso a gente somou mais 10 e o mesmo aqui vale pro construtor então por exemplo se eu quiser mudar o comportamento do construtor então vou pegar o construtor lembrando que o construtor vou precisar receber os mesmos parâmetros posso receber até um parâmetro a mais caso eu queira ou qualquer coisa a mais mas eu preciso manter o comportamento desse cara daqui por quê? porque se eu vier aqui agora e faço que um vou reescrever o construtor só pra mostrar então pego o construtor ele já vai dar erro por que que dá erro aqui? tá falando aqui o nosso construtor quando eu reescrevo o construtor aqui eu preciso fazer um super e chamar o construtor da classpy então faço simplesmente um super dessa forma aqui mas ele vai dar erro porque no construtor da classpy eu preciso passar o nome o e-mail e o ativo ou seja essas informações aqui nome o e-mail e opcionalmente o ativo por que se eu não passo ele vai dar um erro vou mostrar aqui que vai dar um erro compilei veja já deu um erro no momento mesmo de compilar embora o VS Code não mostrou aqui mesmo chamando o super já que o lado ou seja lá tem um construtor já que eu redeclarei o construtor eu chamei o super então eu tenho que passar os parâmetros do método construtor deste cara daqui então o que que eu preciso passar? um nome e-mail coisa do tipo então eu precisaria receber aqui esses valores então eu precisaria receber o name pra passar o name então eu passaria o name preciso receber o e-mail e o ativo vou receber todos esses valores aqui também então eu passo o e-mail o string e o ativo que é do tipo boolean só que nesse caso que eu estou obrigando a passar o ativo eu já não deixei ele como opcional e eu poderia receber também além do ativo um outro chamado por exemplo great at vou deixar ele como string mesmo great at que seria apresentar a data que ele fica cadastrado do tipo string ou por exemplo um código específico um code que vai ser do tipo string e tudo vai apresentar apenas os managers tem então veja que eu já mudei o construtor deste nosso cara daqui do nosso manager projeto pra fechar aqui veja que na hora de criar o new manager já está dando erro porque agora eu preciso passar o code eu estou obrigando a passar o code e aqui minha ideia é simplesmente por enquanto fazer um console.log e imprimir o código do admin do manager então pra me criar um manager agora eu passo o nome eu passo o e-mail eu passo o ativo e eu passo o código dele vai ser do tipo string vamos simplesmente dar um ctrl j compilir de novo agora já volto a compilar e está aí então veja que no construtor dele ele está fazendo um log do código desse manager então veja que eu consegui nesse caso aqui também mudar o comportamento de full do método construtor mas sempre que já tem um construtor declarado na classe pai eu preciso fazer a chamada do super e aqui no super eu tenho que respeitar a assinatura do método construtor porque no caso eu preciso passar o nome o e-mail e opcionalmente eu preciso passar o ativo e aqui no caso do manager o construtor de manager a gente mudou totalmente o construtor continuei sabendo o nome que eu preciso o e-mail aí aqui eu deixei o ativo como obrigatório e eu também deixei o código como obrigatório e simplesmente fiz um console.log pra mostrar que tem essa dinâmica aqui e eu posso também fazer a chamada do super em outros métodos onde eu posso utilizar qualquer outro método dessa classe então o super eu utilizo métodos da classe pai e o this eu também utilizo métodos da classe pai ou da própria classe no caso aqui o super ele é específico da classe pai pra acessar recursos da classe pai no caso da classe user e por O que é isso?